Olá pessoal, mais um Revista da Vila Noir, hoje começando pelo Polo Shopping. Nós vamos mostrar para vocês a inauguração de um quiosque que toda mulher, não importa a idade, vai adorar. É desde a pequenininha até a mais velha, chama-se Glam Up, um lugar onde você vai encontrar bijuterias, semijóias, lacinhos, maquiagens infantis e adultos. Gente, vocês vão amar. Agora acompanhe o coquetel de lançamento, de inauguração, que foi simplesmente delicioso. Hoje é dia de muito glamour. É dia de abertura da Glam Up, aqui da Fernanda. E aí, Fernanda, tudo bom? Tudo jóia, Tânia. Parabéns, que lugar mais gostoso, mais tentador, né? Uma delícia, um monte de acessórios que irresistíveis. Fala para mim, como nasceu a ideia da Glam Up? A Glam Up, ela veio, teve inspiração principalmente nas minhas filhas, eu tenho duas filhas pequenas, lindas. E eu, na minha profissão, eu viajo muito internacionalmente. E quando eu viajo, eu sempre achava lugares muito semelhantes a Glam Up, onde você acha um mix de produtos que você pode encontrar de tudo. Você pode encontrar uma semijóia, uma bolsinha, um colar, ou uma tiarinha. Qualquer coisinha que te deixe o seu básico vira um up. E você fica glamourosa apenas de usar alguns acessórios. Então, essa foi a ideia de, do básico, você ficar glamourosa. Daí o nome, perfeito, perfeito, escolha perfeita. E a escolha de Indaiatuba, Fernanda? Conta, tu tem uma história com a cidade, não é isso? Eu tenho uma história com Indaiatuba, na verdade. Eu não sou nascida aqui, eu sou nascida em São Paulo, mas eu fui criada em Indaiatuba. Os melhores anos da minha vida foram aqui. Muito carinho pela cidade, eu queria retribuir, começando a minha cadeia de lojas aqui em Indaiatuba. A Glam Up é uma cadeia de lojas, a gente está só começando. Sim, hoje é o dia, realmente, o começo da vida nova. O começo da vida nova de Glam Up. Sucesso pra ti, Fernanda, muito obrigada por esse convite. Olha que coquetel maravilhoso. Muito obrigada pela presença. As pessoas, dá pra perceber que todo mundo está amando. Que bom, fico muito feliz. E muito sucesso pra ti. Muito obrigada, Tânia, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. É bonita essa menina, não, gente? É muito bonita mesmo. Ela é blogueira. Eu acho tão lindo que não tem essas três curas. Ai, eu sou influenciadora digital. Não, ela é blogueira mesmo. Olha que coisa bacana. E aí, Marina, tudo bom? Que bom sempre te encontrar nos melhores eventos, nas badalações da cidade. Ai, obrigada, Tânia. Obrigada sempre pelo convite. Adoro estar aqui com vocês. E eu acho que eu falo blogueira porque eu sou raiz mesmo, que eu tenho blog até hoje, né? É isso. É, isso aí é importante. Eu acho que é muito bacana a gente contar da onde surgiu. Eu sou jornalista, comecei com jornal, impresso, enfim, blog. E aí, me conta um pouquinho dessa vida de influenciadora digital e de blogueira. Hoje a gente chama de influenciadora digital, né? O Instagram que é muito forte. Mas eu comecei no blog mesmo, escrito. Até hoje ainda posto no blog certinho. E é isso. E que maquiagem é essa? Me conta um pouquinho como é o nome do teu blog. Meu blog, agora tem meu nome, Marina Moraes, mas eu falo bastante sobre maquiagem porque eu sou maquiadora também. E eu estou toda maquiada assim por causa de um vídeo especial de fim de ano, que vai estar postado lá nas minhas redes sociais, se alguém tiver interesse de aprender a fazer. Divinamente bem maquiada. Mas como chamava mesmo o teu blog? Marina Moraes. É Mar Moraes. Capricha no Rímel. Capricha no Rímel. Eu achava tão legal esse nome. E olha, claro que Marina Moraes é perfeito, tem tudo a ver. Mas o Capricha no Rímel, ele tinha um apelo muito incrível, principalmente no ser de maquiagem. É, muita gente ainda me conhece pelo Capricha no Rímel, mas como o nome ficou mais forte, aí estamos desvinculando. Mas Capricha no Rímel também serve. Gente, eu encontrei uma pessoa muito querida. Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Então eu fiz questão, fiz questão de convidá-lo para bater um papinho aqui. E aí, Sérgio, como vai? Que prazer em te receber aqui. Tânia, só saio de casa por causa de você. Faz tempo realmente, mas recusar um convite seu é impossível. Muito obrigada, meu querido. E me conta um pouco, olha que bacana, empreendimento novo, mais um empresário vindo para Indaiatuba, uma empresária, investindo na cidade. Fala um pouquinho como anda a economia, como andam os empreendimentos aqui na cidade. Tu, melhor do que ninguém, pode nos contar um pouquinho. Bom, acho isso, nossa, acrescenta muito, né? Principalmente nesse momento que todo mundo acha que as coisas estão começando a dar uma guinada novamente. Acredito que realmente a situação está melhorando e isso nos inspira cada vez mais, né? A gente sente um otimismo no ar, né, Sérgio? Sim, construção civil em alta, isso gera muito emprego. A construção civil em alta faz com que todos os outros segmentos comecem a fluir. É um indicativo de que a economia está crescendo, que está tomando novos rumos, né? E aí, como é que vai a carote? Ah, caminhando também, estamos reanimados, não é? Novamente, com toda essa expectativa de melhora, a gente sente, né? Então, estamos seguindo. Ano que vem, com certeza, vai ser bem melhor, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Sérgio, mais uma vez, te agradeço imensamente por ter vindo. Ele é muito querido, gente. Obrigada, Tânia. É sempre um prazer. Muito obrigado. Gente, vocês viram que concorrido que estava esse coquetel? Nossa, fiquei muito feliz. Quero agradecer a todos que estiveram presentes. Eu dei uma força para a Fernanda lá na inauguração. Enfim, correu tudo bem mesmo com toda aquela chuva. Mas agora vamos para o intervalinho e já já nós voltamos com mais Revista da Ávila. Revista da Ávila. Revista da Ávila. Revista da Ávila.